Olá, boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Will, boa noite, seja bem-vindo. Sueli, boa noite você também. Lembrando Will, Ladies, que normalmente o Will não pode estar conosco às quartas-feiras, mas você está na nossa lista, Will. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Dani já está em férias, que maravilha, preparando as malas, que bom, né Dani? Que bom. Isso é muito bom. Férias é a melhor coisa que existe pra gente, né? Quem trabalha merece férias, com certeza, né? Então, Will, mesmo se você não estiver presente na live, seu nome está na lista, como também da Cássia, que chegou conosco. Todos vocês estão na nossa lista, que tem mais ou menos umas 30 pessoas, né? De 25 a 30, não sei exatamente quantos. Pois eu tenho que dar uma atualizada de quem tem participado com mais frequência. Pessoa que, de repente, participou do outro sorteio, não tem acompanhado. Mas, com certeza, vocês que estão chegando com a Leninha também conosco, seja bem-vinda, Leninha. Gratidão pela presença de vocês que estiveram conosco na live da última sexta-feira, juntamente com a Martielli. E, boa noite, Ari, seja bem-vindo. Então, na sexta-feira tivemos a live com a Martielli, pelo nosso canal do YouTube. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Silvia, boa noite, amiga. Então, nós tivemos a live com a Martielli, está lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade e Facebook também da Web Rádio. Boa noite, Lilica, seja bem-vinda. E eu gostaria de convidar sempre vocês estarem participando também, pois eu estou fazendo uma experiência de trabalhar tanto pelo YouTube como pelo Instagram. E a ideia, da mesma forma que vocês interagem aqui, fiquem muito à vontade para interagir, para fazer perguntas. Os cumprimentos de vocês, um para com os outros, eu tenho procurado colocar na tela também, que eu acho muito importante, né? Então, surgiu alguma questão, alguma dúvida. Se a gente não souber, a gente vai falar, não sabemos, vamos pesquisar, né? Mas, no momento é sobre Jerônimo e alguma coisa correlacionada. O José fez uma colocação interessante para nós, que auxiliou até o... Tem caído no YouTube, Leninha? Que coisa! Coisa chata! Mas a vantagem do YouTube é que você pode assistir depois também, viu? Pode assistir depois. Mas, então, a participação de vocês é muito boa, é muito importante a participação. Eu quero ver se eu consigo retomar o projeto lá do livro Caminha que a Vida Te Encontra, Ana Tereza, fazer a transmissão conjunta, como eu já fiz outra vez. Me dá um pouco mais de trabalho, pois eu tenho que ficar, às vezes, olhando os comentários, alguma coisa assim. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Falei no José e ele apareceu. Agradecendo a ele pela participação, por ter feito uma pergunta que deu uma boa reflexão para a gente. Boa noite com Jesus, meu querido Wilton. Gratidão pela sua presença. Wilton é um madrugador, seis da manhã, todos os dias. Ele está com o seu Bom Dia com Jesus. Quem acorda cedo, entrem lá no perfil do nosso querido Wilton. E ele faz um trabalho maravilhoso todos os dias. A gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal que faz esse live todos os dias, inclusive num horário tão cedo. E a gente agradece ao José, que eu estava falando para vocês, que ele esteve, formulou uma pergunta para a gente, deu uma boa reflexão para nós. Perdi o comentário aqui, peraí. Deixa eu ver, não, não é esse. O meu comentário está aqui, vamos ver se eu fixo ele. Acho que agora fixei. Fixei o comentário. E enquanto eu vou entrar aqui pelo meu perfil particular, para a gente ver se está fluindo normal, né, o som, eu vou falar para vocês que, como eu estava dizendo, né, que eu... Ah, Cássia, que maravilha, está vendo? Nós tínhamos certeza, né, já está em cá, a filha da Cássia já está, foi um pleno sucesso, em plena recuperação. E o Wilton falando que ele precisa se alimentar a cada amanhecer com Jesus. Wilton, parabéns por esse trabalho maravilhoso, né? Você acorda cedinho, depois vem o Sávio, e aí vamos seguindo esses amigos fazendo, trazendo as mensagens do Evangelho de Jesus, né? E eu me alimento à noite com Jesus. Obrigado, Wilton, obrigado mesmo. Cadê onde eu estou aqui? Vamos ver aqui se o som está bom também. Está perfeito. Então dá para a gente acompanhar por aqui. Bom, lembrando a vocês, né, que estão aí conosco todos os dias, que na quarta-feira amanhã será um novo dia, ou seja, não é... Amanhã é o nome do livro, e nós vamos sortear na próxima quarta-feira, nesta live que nós fazemos, 22 horas, depois das reflexões, tá? E este livro foi psicografado pelo médium aqui de Araraquara, o Ariel Valdo César Júnior, trabalhador, assido, conheceu o Jerônimo Mendonça, trabalhou pela divulgação da doutrina espírita, a Cássia dizendo que ganha. A vantagem desse sorteio, que nem eu falo para vocês, é que é para vocês, que vocês estão aqui conosco, então não tem aqueles... aquelas pessoas que a gente pode dizer, ah, um aventureiro marcou três perfis, aquelas coisas assim, não, é para vocês, né? Então a gente fica feliz, né? Eu falei também, eu não vou poder excluir uma pessoa que já foi sorteada da outra vez, né? Eu faço votos que saia por uma outra pessoa. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Mas se sair novamente por uma pessoa que já ganhou, o que eu posso fazer? Eu não posso excluir, né? Estaria sendo injusto, pois as regras, a regra nossa é simples, né? Participar das nossas lives, estarem interagindo conosco. Não, como falei para vocês, não precisa estar interagindo, participando de todas as lives, mas de um modo geral a gente já tem uma relação. Está sem som? Não, Débora. Está com som sim. Entra e sai novamente. Porque eu estou vendo aqui pelo meu, está funcionando. Está funcionando. É, quando a gente sempre diz assim, quando você percebe que está travando a imagem, está sem som, sai do Instagram e entra novamente. Uma outra dica. Tentem verificar sempre se o seu Instagram está atualizado. Pois acontece muito desses bugs. O Instagram vira e mexe está atualizando. Então, se a gente não faz atualização, a gente acaba perdendo alguma coisa. Então, vá sempre lá na Play Store, ou na Apple Store, de acordo com o teu celular, entre lá no Instagram, vê se está para atualizar e atualiza. É sempre bom deixar ele atualizado. Então, lembrando que na próxima quarta-feira, amanhã será um novo dia, pelo médium Ariovaldo César Júnior, pelo espírito Fernandes de Almeida de Melo. E esse livro, além de umas mensagens que eu vou encaminhar conjuntamente a ele, já está autografado pelo Ariovaldo em branco. Eu fiz questão de quando ele lançou esse livro, dia 8 de fevereiro de 2024, pegaram um autógrafo. Então, está marcado assim, com gratidão, 8 de fevereiro de 2024, Ariovaldo. Vou colocar o nome do ganhador e vou fazer uma dedicatória minha também neste livro para o feliz ganhador ou feliz ganhadora. Então, quarta-feira, este livro. E nós vamos ter no aniversário do nosso perfil, que é 28 de outubro, dia do funcionário público, olha só, de 28 de outubro de 2024, nós vamos completar quatro anos do nosso perfil. E vamos sortear. Talvez eu faça dois sorteios nesse dia, dois livros. aproveitando o ensejo, eu talvez faça dois sorteios no dia 28 de outubro. Deixa eu ver que dia cai. 28 de outubro cai numa quarta-feira, gente. Numa quarta-feira... Ah, não. Estou falando besteira, gente. Estou vendo agosto. Meu Deus do céu. 28 de outubro cai numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Então, já fiquem apostos que dia 28 de outubro teremos dois livros para ser sorteados, tá? Também a regra vai ser a mesma. Não vou mudar a regra, tá bom? Boa sorte para quem for o feliz ganhador do livro. Então, vamos à nossa lição da noite, respostas da vida. Dani, eu não sei se você vai conseguir assistir a nossa live, vai estar viajando semana que vem, tá? Mas o horário vai estar um pouco diferente, né? Mas vai estar salvo lá no nosso canal do YouTube. Então, se você tiver a oportunidade, está lá sem sono, põe lá a nossa live para assistir. Bom, capítulo 20, já estamos na metade desse livro, que são 40 capítulos, olha só. São 40 capítulos, nós estamos no capítulo 20, na metade do livro, para agir melhor. Vamos ver o que André Luiz nos diz, nos recomenda para que a gente possa agir melhor. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é o ser humano sem ser um anjo. Exercite autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Boa noite, Dani Pedraza, seja bem-vinda. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros, tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimentos. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se de que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer melhor. E finaliza aquela mensagem extra dele. Se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, dê certo, ainda não chegou à verdade. Então vamos agora, pare e passo, né? Boa noite Solange, seja bem-vinda. Primeira mensagem. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se. Mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano sem ser um anjo. Então vejam só essa realidade. A gente tem que confiar em Deus e confiar na gente mesmo naquilo que a gente está querendo fazer. Se você pretende empreender uma viagem, empreender uma jornada, você tem que confiar que você vai ter condições de passar por essa jornada. Então você tem que ter confiança, confiança em Deus e confiança em si mesmo. Mas, lembre-se, ainda somos seres humanos. Não somos anjos. Então estamos longe da perfeição. Então não exija-se demais, não se cobre demais, faça o que está ao seu alcance sem que isso lhe traga um peso desnecessário. Pois muitas pessoas querem buscar a sublimação a todo custo, numa única existência, esquecendo que a sublimação se faz a passos lentos. confiemos em Deus, confiemos em nós mesmos. Pois não adianta a gente só confiar em Deus e não acreditar. Você pede a Deus a oportunidade de realizar tal coisa e você não vai em busca, não dá o passo para buscar aquilo que você está querendo. Então Deus dá inspiração, dá força, dá fé, dá persistência, mas o trabalho compete a nós mesmos. exercite autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Mais ou mesmo na mesma sequência. Autoaceitar-se, reconhecer-se um ser falível, imperfeito, pedir desculpas quando errou, de coração, pedir desculpas de coração. Ana Beatriz, boa noite, seja bem-vinda, querida. Amanhã estaremos lá assistindo a sua palestra, hein? Gratidão pela sua presença aqui conosco. Então, exercite a autoaceitação. Olá, Flavinha, boa noite, querida. Se aceite como você é, para que você não se marginalize em idealizações negativas como ele está colocando para nós. E por que isso? porque muitas vezes, porque muitas vezes, muitas vezes, a gente lê um livro, conhece um pouco da doutrina espírita e a gente já se começa a achar um ser especial. A gente já começa a se achar que a gente já está evoluído. E eu falo uma coisa para vocês, eu lembro com muita propriedade, o primeiro livro espírita que eu li, não foi um livro das obras básicas, foi um romance. O livro chama-se Senzala de Salvador Gentili, se não me engano. E é um romance, um romance que se passa na época da escravidão, muito lindo, maravilhoso o livro. E aí, o que acontece? Você vai acompanhando a leitura, alecrim dourado, você vai acompanhando a leitura e de forma que a gente se interage com os personagens. E é comum quando você vai assistir um filme, quando você lê um livro, você buscar e se identificar com o personagem. Normalmente, a gente se identifica com o herói, com a heroína daquela trama. Então, a gente se identifica. E o que acontece? O personagem passa por toda uma questão de evolução espiritual até que ele evolui. E vai para o plano espiritual radiante, acho que é isso mesmo, faz muito tempo que eu li. ele vai todo radiante para o plano espiritual. Aí, o que acontece? Você já se acha, como você se identificou com o personagem do livro, você já se acha o alecrim dourado, que nem a Flavinha colocou aí. Só que, não dá uma semana, você já tropeça, dois, três dias, você já está tropeçando e cai na realidade. Aquelas histórias servem para dar um alento para a gente. Os romances espíritas, não os romances do Emmanuel, que são os romances maravilhosos, mas romances de um modo geral, eles servem como um, além de um deleite, mas também para que você veja realidades de um plano espiritual e faça algumas comparações. Mas não se pense que você, por ler um livro, por conhecer um pouco a doutrina espírita, que já sei, um ser evoluído. Então, se aceite, aceite com as suas limitações. Continua ele dizendo, não chore sem consolo sobre as experiências que lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Vida real não tem nada a ver com a ficção, com certeza, Débora, com certeza. Então, chorar sem consolo sobre as experiências que se fazem necessárias. Quando a gente está passando pelas provas, pelas dificuldades, não é fácil. Nós comentamos, inclusive, na live, nós comentamos, inclusive, na live com a Martielli, sobretudo na questão que o José nos trouxe, da sua irmã, e a gente pode dizer que a irmã, às vezes, reclama de algumas situações inerentes à questão que ela está vivenciando, e nós temos a capacidade de compreender que quando você está passando pela prova, pela dificuldade, não é fácil. Por mais que você conheça a doutrina espírita, que ela seja consoladora, que ela seja uma doutrina que acolhe, passar pela prova, passar pela expiação é um processo difícil. e são espíritos que, mesmo quando ele assume essa questão no plano espiritual, quando vem para a realidade do mundo, aí que, eu lembro, tinha um advogado antigo aqui, que trabalhou comigo, e ele era advogado, era criminalista, ele falava que, que era no fórum que ia ver quem tinha a garrafa vazia para vender, né? Eu nunca tinha entendido, né? Porque, na verdade, o que ele queria dizer? É lá na frente do juiz, né? As pessoas podem falar o que for, mas na hora do vamos ver, é que vamos ver se você tem, né? Condição de receber aquilo, né? Suportar aquilo que você pediu. Então, as provas que nós passamos, as expiações, são pedidos, 99% são pedidos nossos. Algumas situações saem fora do controle, né? A gente sabe que não existe existe toda uma questão por trás disso, não existe uma prova que a pessoa passe e que não tem uma razão, ou que não venha trazer um crescimento espiritual para ele. E lamentar repetida vez, repetidamente, simplesmente, né? A solidão, e a solidão mesmo, brilhante, significa inutilidade e vazio. Então, são situações, não adianta, né? Não adianta você ficar reclamando, chorando por situações que você está passando. Você tem que pedir força e resignação para superar aquelas dificuldades do caminho. E aqui é importante, ó, se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Estamos exatamente onde devemos estar. Verdade, Débora. Então, ó, você caiu num erro e você já teve consciência disso. Se você teve consciência, porque muitos de nós erramos inconscientemente. O sem querer de verdade, não sem querer querendo. Nós erramos muitas vezes por desconhecer, por não termos a capacidade reflexiva sobre um determinado assunto. e nessa questão, quando nós compreendemos que a gente sabe, ó, errei, você tem que pedir desculpa, pedir perdão, desculpe, e procure daí pra frente retificar, que de nada adianta, né, você errar, tomar consciência e continuar errando. Verdade, já é meio caminho andado querer acertar. De fato, né, Flavio? A gente, só que você tem que procurar dali pra frente, né, é aquilo que eu falo, as experiências negativas do passado que aparentemente não foram boas pra nós, elas trouxeram uma lição e a gente tem que ser inteligente a partir do momento que eu bati a cabeça no muro, que eu estava de olho fechado num determinado momento, aí eu abri o olho, opa, é um muro, não é a porta, não é a passagem aqui, então eu pego, tomei consciência, vou pela porta aberta, não vou querer bater de novo a cabeça. Infelizmente, tem alguns irmãos que continuam batendo a cabeça, mesmo achando que foi um equívoco o lugar por onde estava indo, né. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas que você a extraiu. Olha só, vem na sequência também. A gente vai, teve problemas lá no passado, aí o que acontece? Você tirou uma lição daquilo lá, aquela lição do passado. Só que nós, muitas vezes, trazemos a caixinha daquela experiência pra cá. Então, você vai lembrar sempre daquela situação. Você, pra se desapegar de questões do passado, você tem que mudar. E mudar dói. Mudar dá sofrimento, porque a gente tá acostumado na zona do conforto. então, é importante compreendermos a questão da mudança. Compreendermos a questão da mudança. Eu até comentei com a Dani Pedraza na live que nós fizemos sobre impermanência e aconteceu uma situação, né, o que que acontece? A Dani, durante 25 anos, morava na mesma cidade, num bairro X e ela mudou de bairro na mesma cidade. Olha só. E foi um processo, não sei se tá sendo aí na Dani, a gente não finalizou esse aspecto, mas foi um processo difícil pra ela essa mudança dentro da mesma cidade, porque ela foi pra um bairro diferente na Grande Vitória, né, mais ou menos vocês podem imaginar uma capital, né, a Grande Vitória. Então, mudou de bairro. Então, teve que se adaptar à vizinhança, de se adaptar a toda a estrutura daquele bairro, etc, etc, e passou por essas dificuldades. Aí eu falei, olha só, ainda você só mudou de bairro, não mudou de cidade, não mudou de estado, pois vejam o choque cultural, né, de uma pessoa que mora no sul, vai morar no norte ou vice-versa, né. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E aí nós comentamos, né, situações, imagina em pessoas por uma questão social, por uma questão política, tiveram que mudar, tiveram que vir para o Brasil, por exemplo. Eu lembro que eu encontrei no mercado uma funcionária que veio, ela, o marido, a filha, a mãe, o pai, então praticamente mudou com a família. E ela pegou e disse assim, falei, já está aqui há dois anos e meio. Falei, difícil, né, para vocês, mas ainda bem que vocês conseguiram uma colocação, tudo mais. Falou assim, mas eu deixei a minha vida lá. Olha só. E nessa conjectura que a gente falou, né, eu, a Dani, Pedraza, a gente fica pensando assim, que esses processos de mudança são importantíssimos porque um dia nós vamos mudar, com certeza. E não vai ser uma mudança de bairro, vai ser uma mudança de plano. Iremos para o plano espiritual. Aí uma vez conversando com uma pessoa, falou assim, ah, mas veja só, mas vai ser bom, né, porque aí você vai encontrar teus entes queridos do lado de lá, pai, mãe, tal, tal, não sei o quê. Sim, mas e os que você deixou aqui? Entende? Deixa eu ver o que a Dani falou. A Dani falou, aceitando melhor a impermanência da existência, porém, ainda há questões a serem vencidas decorrentes dessa mudança. Um dia de cada vez, como dissemos, nada é por acaso, com certeza, né, nada é por acaso. E a gente vai dizendo, né, para você, né, amanhã será um novo, novo dia, viu? Amanhã será um novo dia, né, tua frase de efeito, que, um mantra, né, que você trabalhou, e é importante a gente trabalhar com frases positivas, né, as experiências do passado são importantes, sim, são muito importantes, só que você tem que trazê-las de uma forma construtiva, para que o seu presente se estabeleça em bases sólidas, não com mágoa, com ressentimento de situações. Sempre que estamos vivendo o momento presente, a gente sempre vai achar que, a gente sempre vai achar que no momento anterior, dez anos atrás, cinco anos atrás, era melhor. Só que lá a gente reclamava, né, a Dani, precisamos nos desapegar o tanto quanto possível, hoje, nossa casa aqui, amanhã, no plano espiritual. A Débora falou, postura de aprendiz, olha, não é, a gente fala, não é fácil mudar, né, e quanto mais tempo você passa num determinado lugar, difícil de você vencer, você trabalha sempre num determinado emprego, uma hora sempre na mesma casa, então, essas mudanças, mas elas fazem parte do nosso crescimento, né, sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. Mas como a gente sempre fala, né, Débora, todos esses conceitos a gente sabe de cor, mas aí a gente faz o paralelo daquela música do, do, deixa eu ver, do Beto Guedes, a lição, já sabemos de cor, só nos resta aprender, né, ou seja, só nos resta viver aquilo que a gente já sabe de cor. Compreendamos os outros nas lutas deles para serem compreendidos em nossas dificuldades, né. Então, vejamos, compreender os outros nas lutas deles, e a gente quer que os outros nos compreendam nas nossas dificuldades, só que dificilmente a gente compreende a dificuldade do outro, a pequenez espiritual, a infantilidade de muitos espíritos ainda presos a situações de ciúme, de inveja, de possessividade, então, quando a gente conseguir se desvencilhar desses sentimentos menos dignos, porque o amor é a chave maior, né, quando a gente conseguir se desvencilhar desses sentimentos, a gente vai conseguir estar mais leve. A Dani falando, sim, amigo, amanhã sempre será um novo dia, amanhã é dia de eu ganhar o livro, que é intitulado do mantra que já tanto me sustentou. Olha, que nem eu falei, não vai ter cambalacho, né, já falei até pra vocês, não vamos, gostaria de dar um livro pra cada um, tanto que eu já prometi a vocês, 28 de outubro, no aniversário do nosso perfil, vão ser dois livros, vão ser dois livros pra vocês, tá? E aí a gente fica torcendo, né, cruza os dedos, pra que o livro saia pra quem não ganhou ainda, mas se sair pra quem já ganhou, sorte dele ou dela, né, sorte de cada um. Então vamos em frente aqui, ó. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Olha, o tempo, ele é o melhor remédio pra tudo. Cura mágoas, feridas, ressentimentos, se você também buscar se ajudar. Cura dores de amores mal resolvidos, vai passando o tempo, ah, né, cura a saudade de um ente querido que partiu para o plano espiritual. Não que você não vai sentir saudade, mas você vai compreender de uma outra forma, né, vai ter um um pouco mais de compreensão que a vida é assim, a vida que segue, né, sempre falo isso a cada livro sorteado, ora a outra cola. Mas tá certo. Olha, tem gente que tá na lista que não tá aqui, mas não tem problema, viu, pode ficar tranquilo, já falei. Por exemplo, o Will não pode estar na live de quarta-feira, se o Will ganhar, o Will vai ganhar um livro, porque não é porque vai ter que estar na live de quarta, né, você já sabe. se você esperar, desculpa, se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Progresso e milagres só acontece com o trabalho, seja o trabalho material, seja o trabalho espiritual, seja o trabalho mental. O trabalho de nós fazermos algo em prol de nós mesmos, pelo nosso crescimento, pela nossa transformação, que sabemos não é fácil. A convivência, nós já falamos nesse capítulo aqui, é um tema complicadíssimo. E eu vou falar uma coisa, gente, eu acho mais difícil você conviver com uma pessoa que mora na Islândia. gente, como é difícil conviver com uma pessoa que mora na Islândia. É difícil pela distância, mas, obviamente, a pessoa que mora na Islândia, não, não está me perturbando, não está mexendo com as minhas, com a minha paciência. Agora, a pessoa que mora comigo, meu vizinho, meu familiar, aí é o difícil. São essas as pedrinhas no sapato. Então, progresso e milagres não existe sem trabalho. O trabalho no bem, em prol de irmãos necessitados, o trabalho no bem, pela mentalização de coisas boas para nós mesmos. não existe reforma íntima sem sofrimento. Mas, e o Débora? Tem um livro, acho que, eu não lembro o nome do medo, mas chama Reforma Íntima Sem Martírio. Ele traz para nós uma forma positiva de fazer essa reforma, sem também você colocar um peso desnecessário nessa questão também. Eu já li esse livro, eu acho interessante. ele traz alguns conceitos de positividade para a vida, né? Continua ele, garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros, tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Olha só, você está querendo paz? você está querendo saúde, equilíbrio, segurança para a sua vida? Pensemos o seguinte, né? Estender a prática do bem, esquecer o mal. Desculpa, gente, desculpa, eu dei uma babada aqui, babai e babei, pulei de um parágrafo para o outro, vou começar de novo. Garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros, tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Então, se você quer paz, se você quer saúde, equilíbrio e segurança em favor da sua vida, em favor da sua vida, aceite os outros, tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Poxa, gente, invejar a vida do outro, inveja as coisas positivas do outro, a bondade, a generosidade, a altivez de pensamento, né? Deixa eu ver. A Dani Pedraza está falando para a Leninha aqui. Olha, Leninha, não comece, não fique pensando assim, não me iludo, não ganhe nem rifa. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Não vamos pensar assim, vamos, olha, a vantagem que a gente coloca aqui, ó, o número de sorteados é menor, por que não pode sair para a Leninha? Tá? Não vou mexer os pauzinhos, vai ser o sorteio aqui, nós vamos virar a tela aqui, vocês vão acompanhar junto comigo, vai ser pelo computador. tá? Mas, né, vai sair para onde vocês? Vamos pensar positivo, não tem 3 mil pessoas participando, só 30 no máximo, sei lá, alguma coisa assim, 28, 30, não lembro exatamente, e cá vai. Exatamente, não invejar, mas se inspirar em bons exemplos. E tem pessoas que invejam demais, a pessoa, eu lembro uma pessoa fez um comentário assim, tão interessante, não lembro se foi Roçandro que fez esse comentário, quem que fez numa palestra. A pessoa queria por toda a lei comprar o carro dos sonhos dela, então quando ela comprou o carro, colocou o carro na garagem, foi a alegria, a felicidade dela, até que, até que, o vizinho no dia seguinte, chega com um carro mais bonito, melhor do que ela comprou. Então toda aquela alegria que ela tinha pelo carro que ela tinha, já se foi por quê? ficou comparando o seu com o do outro, a vida do outro e do outro, deixa o outro ser feliz com o carro dele. Ah Luiz, mas você nunca teve, nunca teve esse sentimento? Tive, tive, confesso a vocês que tive, nós somos humanos, mas aí depois, eu comecei a analisar, falei, caramba né, perdão gente, para você invejar o carro da pessoa, você tem que invejar também a vida que ele tem, a família que ele tem, e aí você queria? Falei, claro que não, então fica quietinho aí né, fica quietinho. Inveja e ciúme podem causar problemas terríveis, que muitas vezes precisarão várias existências para ajustar relações. Exatamente, a gente tem que pensar de uma forma positiva né, a gente tem que pensar de uma forma positiva, por mais que você, ai mas nossa né, as pessoas vezes como postando as coisas nas redes sociais, fez uma viagem, comeu um prato, posta ali e tudo mais, sente, respeito quem faz, não estou aqui criticando, mas, coisa engraçada né, tudo bem, você quer postar uma viagem que você fez, normal, ninguém, não é pecado fazer isso né, o pecado não existe, não é errado né, fazer isso, mas, que eu falo assim, quantas pessoas, vão estar de fato, alegres e felizes, pela tua felicidade, que você está estampando ali, ou não vai ter aquela energia, densa, pesada, nossa hein, olha, viajando de novo, olha o carro que a pessoa comprou, pôs até aquela fita lá na, tirou fotografia lá, então, tem coisas que eu falo, e a gente não vai deixar tudo isso aqui, ah, mas eu pude usar, tudo bem, mas aí, o que você vai usar no plano espiritual, é, 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 descalço, pisando em pedras, né, brincadeira, estou fazendo uma associação, que, não, não significa exatamente uma coisa, em oposição a outra, né, isso é só uma brincadeira, é, exatamente, Flavinha, é complicado essa questão das redes sociais, porque também desperta muito esse tipo de sentimentos dos outros, é, que a gente sempre fala, né, todo mundo é feliz na rede social, todo mundo é alegre, todo mundo é, vive a vida de, é, é aquilo que a gente fala, né, é, todo mundo começou a ter a sua vida de artista, né, de o, o glamour, a fama, então, posta isso, uma fotografia disso, e a gente vê questões até absurdas, né, pessoas pra, querer fotografar-se num determinado lugar, quantos já não morreram, né, porque caíram de penhaços, recentemente vi dois casos, a pessoa foi fotografar, caiu, a pedra, né, pra tirar uma foto, pra tirar uma selfie especial, gente, difícil, né, ou pega um pau de selfie, ou pega um drone, ou então, tira a foto da paisagem só, né, faz uma montagem depois, é, pensar em coisa mais alegre, né, José, com certeza, então, vamos em frente agora, recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade, e as bênçãos que lhe valorizam a existência, e lembre-se que todo dia, é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais, e fazer o melhor, gente, aqui é a lição ímpar dele, né, ele fecha com chave de ouro, se a gente quer melhorar, e a gente tem que agradecer as bênçãos que nós recebemos na vida, né, as bênçãos que nós recebemos na vida, muitas bênçãos, muito mais do que merecemos, e que necessitamos até, lembre-se que todo dia, é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, que é difícil a gente esquecer o mal, né, a gente pode às vezes até fazer o bem, mas esquecer o mal, hum, a gente guarda, né, aquele pezinho, né, lá atrás, até difícil pra gente, se libertar, né, e aprender sempre mais, e fazer o melhor, e no final, se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual, sem os outros, de certo, ainda não chegou a verdade, é, quem quer o que, né, viver uma vida de contemplação, sem os embates, dos problemas de convivência, de relacionamentos, não aprendeu, né, não aprendeu, antes da gente fazer as nossas vibrações, eu recebi uma mensagem hoje de um amigo, depois eu vou até postar, eu achei muito bonita, eu vou ler pra vocês, dá até pra fazer uma live sobre esse tema aqui, olha, eu dei o nome de quando, quando você começa a cuidar da sua energia, você começa a atrair pessoas melhores, começa a atrair momentos melhores, começa a se sentir melhor, tudo começa dentro de você, quando você cuida da sua energia, não importa em que ambiente você esteja, a luz está em você e nada te afeta, a gente trabalha a nossa energia na conduta diária, nos sentimentos que emanamos, que produzimos em nós e nos outros, no pensamento, no temperamento e no caráter, você faz a sua energia, já deve ter percebido, que algumas ações tem o poder de drenar nossa energia, enquanto outras ajudam a mantê-la elevada, você reforça certos estados de espírito, através da repetição, de seus próprios pensamentos e emoções, pensamentos obsessivos e sentimentos tóxicos, consomem energia e atraem negatividade para você e seu ambiente, produzindo baixas vibrações que afetam a sua harmonia, a gratidão afeta positivamente sua frequência vibracional, adote esse hábito de agradecer, O simples ato de agradecer é capaz de aumentar seu nível de felicidade pessoal, durante seu dia, observe atentamente o que você oferece à sua mente como alimento, ouça, assista ou leia coisas que te façam bem e tragam algum benefício intelectual ou te ajudem a vibrar numa frequência mais alta, elimine o hábito de reclamar e falar mal dos outros, tente não pensar ou falar nada negativo, cuide da sua energia vibratória, pois ela é tão importante quanto a sua saúde física. Sintonia vibratória é algo que precisamos cuidar constantemente, eu vou mandar para, eu vou postar depois, nos comentários dessa live, para ficar lá, quem quiser depois copiar, eu achei muito bonito, recebi hoje, um amigo que mandou assim, veio e eu falei, poxa legal isso aqui, vamos tentar colocar isso em prática, que eu falei, isso aqui dá para uma verdadeira live, dá para você fazer uma palestra. Estamos muito propensos a nos deixar levar por pensamentos ruins, principalmente, como eu falo para vocês, se a gente deixa os problemas do mundo entrar na nossa casa. Flavinha faz o culto do evangelho no lar todo domingo, dez da noite, o Vítor faz às nove da noite, no domingo, às oito tem a Bárbara fazendo a live lá. Então, vamos supor, você faz tudo isso, termina o evangelho com a Flavinha, em vez de você se preparar para dormir, você pega, liga a televisão, vê o que aconteceu de ruim no mundo. Aí você pega um celular, procura ver as notícias, e deixa aquilo entrar na tua casa. Não adianta você fazer o culto do evangelho no lar, não adianta você fazer o evangelho pelas redes sociais, não adianta assistir uma palestra, uma live, se você deixa, aquele ditado que fala assim, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, se a gente fechar a porta, o cachorro não vai entrar. Então, que a gente cuide das nossas portas e janelas, pois importantes são elas. Oi, até arremou, hein? Dani, mais uma para você, cuidemos das nossas portas e janelas, para que elas, pois importantes são elas. Mas tá bom, gente. Depois eu vou mandar para vocês aí. Deixa eu até escrever aqui. Vocês vão, acho que é isso. Cuidemos de nossas portas e janelas, pois importantes são elas. Ó, deu rima. Ai, gostei. Gostei, é bom. O Mird, né? Gostei. Eu vou postar isso aí também. Bom, vamos então agora as nossas vibrações, agradecendo, né? Fazendo uma gratidão pela filha da Cássia, que correu tudo bem, que a gente pôde, né? Dani, foi inspiração aí da espiritualidade. Só foi o transmissor aí, né? Foi só o transcrição. Foi só o transcrito. Não é psicografia, não. Isso aí é, sei lá, qualquer coisa assim. É intuitivo. Então vamos pôr as nossas melodias aqui, a nossa musiquinha pra gente, pra nós fazermos as nossas vibrações. Peraí, deixa eu desligar aqui. Não mistura. Nós vamos, então, neste momento, buscar acerenar os nossos corações, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Somos gratos por esses benfeitores queridos, nossos anjos de guarda, benfeitores amigos, que diuturnamente estão tentando nos intuir, nos orientar, trazendo inspirações para a nossa jornada evolutiva. Quão importante é termos um amigo querido ao nosso lado, que nos inspira, que nos eleva, o espírito, e somos muito gratos a esses benfeitores amigos. Queremos também externar nossa gratidão a Deus pela benção da vida e ao Divino Mestre Jesus por estar sempre ao nosso lado, protegendo a cada um de nós. Que ele visite os nossos lares, que ele visite os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, que trazemos alguma mágoa, algum ressentimento, alguma situação mal resolvida, que o amor faça brotar nesses corações feridos, revigorando as energias do amor e do bem. Somos gratos nesta noite, em especial pela filha da Cássia, que passou por esse procedimento e está se recuperando em sua casa, felizmente. vamos pensar também em alguns amigos queridos que estão necessitando de nossas vibrações, seja do plano médico, do plano mental, espiritual, que essa equipe possa visitar a cada um deles. Mentalize esse irmão necessitado neste momento, para que ele possa receber ajuda à intuição para restabelecimento da sua saúde, seja do corpo ou do espírito. Também neste momento, rogamos por esta humanidade tão sofrida, Mestre, que ainda está perdida pelo brilho da fama pelo do poder, da riqueza, esquecendo muitas vezes do amor que deve reinar em nossos corações. Vibremos pelo nosso país ainda tão dividido, tão desarmonizado, tão sofrido. Que a paz volte a reinar em nossa nação, que o amor trazido por Ismael e sua equipe espiritual possa fazer morada nos corações dos homens para que esse país se torne efetivamente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. por os doentes nos hospitais ou em seus lares, pelos asilados, pelos órfãos, por aqueles que perambulam nas ruas, perdidos em vícios, drogas, alcoolismo, que eles possam ser encontrados, reencaminhados e assim agradecidos pela oportunidade, pelo carinho, pela presença de cada um de vocês, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente o carinho de cada um de vocês aqui. e mais umas mensagens que chegaram aqui. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser, para o sorteio deste livro. Tchan, 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 tchan. Tchau, gente. Até quarta-feira. Beijos.